Então vamos fazer aqui uma meditação rápida, eu vou pedir para vocês, nesse momento que nós estamos iniciando o ano, que vocês possam ter um momento de olhar interior, esse olhar interior, o olhar interior é na busca da sabedoria que habita cada uma das nossas células, você ter essa consciência que suas células, o professor quântico, o médico quântico, ele está aí agora, nesse momento, dentro de você, a grande questão é que você precisa, de fato, recorrer a ele, você de fato precisa se conectar a ele, Então quando Jesus falou de fé, quando ele curava, ele dizia, foi sua fé que ele curou, ele estava querendo dizer para você, desperte para o poder interior que você carrega, eu sou apenas um veículo, eu sou apenas uma pessoa que inspira, tá? Então esse trabalho que eu faço também é um trabalho em cima do que eu aprendi, em cima do que eu aprendi a superar e que eu aprendo todo dia, porque eu sou um bom aluno, eu sou professor, mas eu sou aluno também, sou um aprendiz da vida, e sou um aprendiz do meu próprio corpo, então eu estou o tempo todo ouvindo os sinais que o meu corpo está mandando para mim, tá? Então eu vou pedir que você feche os olhos, coloca aqui as mãos no chácara cardíaco, e agora você vai respirar, vai ouvindo o que eu estou falando aqui, você inspira lentamente, conta até 5 e segura sua respiração, conta até 5 e solta, contando até 5 também, você pode também fazer contando até 7, inspira até 7, segura, depois solta contando até 7, então o tempo, faça no seu tempo, tá? Então tem pessoas que tem capacidade de pulmonar maior do que outras, mas pelo menos 5, né? Então você vai, enquanto você está respirando, nesse momento, com as mãos no chácara cardíaco, eu estou pedindo para você fechar os olhos só para você diminuir impulsos visuais, mas se quiser ficar com os olhos abertos também pode fazer, pode ficar, tá? Então, você vai exatamente fazer isso aí e ouça o que eu estou dizendo, tá? Então ouça com atenção as palavras que eu vou dizer para você agora, tá? Então nesse momento, isso eu estou dizendo para você dizer para você, Nesse momento eu tomo consciência da preciosidade que habita o meu corpo, nesse momento eu tomo consciência da inteligência que habita o meu corpo, nesse momento eu tomo consciência do poder que habita dentro de mim, nesse momento eu tomo consciência que eu posso usufruir de tudo isso, Nesse momento eu tomo consciência que eu posso envelhecer com leveza, nesse momento eu tomo consciência que eu posso envelhecer de forma saudável, eu posso envelhecer com mais energia, eu posso envelhecer com mais tranquilidade, eu posso envelhecer conectado ao meu propósito de vida, eu posso envelhecer conectado, conectado à minha missão de vida. Enquanto os anos passam, eu posso, eu acesso a alegria de viver que habita dentro de mim, porque a vida, ela acontece em cada batimento do meu coração, ela acontece em cada movimento do sangue que leva os nutrientes para o meu corpo, e eu tomo a consciência de que o meu corpo é um celeiro raro de inteligência manifestada através da criação. Eu tomo consciência de que eu sou filho de uma inteligência infinita, que me entregou todas as ferramentas disponíveis para que eu fosse uma pessoa próspera, feliz e saudável. Por isso eu decido envelhecer de maneira saudável. Eu tomo a decisão de cuidar cada vez melhor de mim, eu tomo a decisão de ser o meu melhor professor, a minha melhor professora. Eu tomo a decisão de ser meu médico quântico, acessando dentro de mim a capacidade de fazer milagres, como ensinou o Médio Jesus, de fazer milagres tão extraordinárias que eles fiz, e a decisão como ele também nos ensinou. Eu tomo consciência, nesse momento, dessa minha capacidade binária de criar, de co-criar, de curar, de me auto-curar, de fazer da minha vida uma nova perspectiva, de contribuir para o mundo melhor, a partir da minha própria transformação. Eu estou consciente de que a minha cura é a cura, é uma cura que se expande pelo universo. Eu estou consciente que eu não me curo sozinho. Quando eu me curo, em torno de mim a minha vibração se modifica, e eu termino inspirando outras pessoas a se curar também. Então, mantenha a sua respiração tranquila, serena, conectada a esse professor, a esse mestre que habita dentro de você, a essa mestra, e convença-se que você, todos nós nascemos para brilhar, todos nós nascemos para sermos felizes, todos nós nascemos para evoluir dentro, conectado com o propósito do universo, que é exatamente de prosperar, de ser feliz, de evoluir de maneira saudável e sábia. A sabedoria nada mais é do que o aprendizado cultivado a partir das experiências que nós temos na vida, que você possa olhar para as suas experiências como uma fonte de aprendizagem. Bom?